Bom, hoje a gente fala um pouquinho sobre os cuidados com a pele. Afinal, estamos em pleno verão, muita gente vai para a piscina, muita gente vai para o mar e é um período que a gente precisa ter os cuidados redobrados. Doutora Fabíola Tasca, que é médica dermatologista, está com a gente. Doutora Fabíola, seja muito bem-vinda aqui. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom, esse é um período do ano que as pessoas, de fato, aproveitam o sol. Mas para vocês que são médicos, são profissionais de saúde na área de dermatologia, também é um período de muita preocupação, né? Exatamente. Então, esse período em que as pessoas estão de férias, elas acabam se expondo mais ao sol, né? Em clubes, praias, piscinas. E isso gera uma preocupação porque a pele, ela fica mais exposta aos raios ultravioletas, né? E com isso você tem um índice maior, desde efeitos, assim, a curto prazo, como as queimaduras solares, até como efeitos a longo prazo, como envelhecimento precoce e surgimento de manchas, né? Então, o sol, que faz bem, é o mesmo sol que pode trazer uma série de prejuízos para a pele. Exatamente. O sol, a gente costuma brincar, que o sol, ele é amigo e inimigo da pele, né? Então, na medida certa, ele ajuda muito, né? Porque ele estimula a síndice de vitamina D, relaxa a pessoa. Agora, em excesso e de maneira desorientada, ele gera muito envelhecimento precoce, manchas de pele e até mesmo câncer de pele. Porque eu não sei se você sabia, mas o câncer de pele é o câncer mais comum, segundo os dados do Inca, né? Pois é, um câncer bastante comum e que tem tudo a ver justamente com a quantidade de sol que as pessoas tomam, né? Mas tem uma regra que é bem interessante, porque, assim, as pessoas, muitas vezes, elas perguntam o tanto de filtro solar que elas devem usar. Então, Ronaldo, tem uma regra que é a regra da colher de chá. Então, você pega uma colherzinha de chá, dessas que a gente tem na cozinha, e você coloca o filtro solar. E você divide as partes do corpo pela quantidade das colheres de chá. Então, o rosto, o ideal é você passar um filtro solar a quantidade de uma colher de chá pra você usar no rosto. No rosto, uma colher. No molho de colher de chá. Em cada braço, é uma ou duas colheres de chá. Então, se for uma pessoa menor, uma colher de chá, uma pessoa maior, duas. No tronco, na parte anterior, duas colheres de chá. Na parte posterior, duas colheres de chá. E em cada perna, duas colheres de chá. Então, o único lugar que, na verdade, você vai usar uma colher de chá é no rosto e, às vezes, o braço, se for um braço pequeno, né? O restante do corpo, sempre duas. O restante, duas colheres de chá. Significa que tem que usar bastante. Tem que usar bastante. Porque, assim, às vezes a pessoa relata pra gente, olha, eu fui pra praia e eu não sei porque eu fiquei vermelho, eu tive essa queimadura, eu passei filtro solar. Não é apenas passar o filtro solar. Isso que é importante que o telespectador tem que entender. Nós temos que saber passar filtro solar. E o que é saber passar filtro solar? Tem que passar uma quantidade adequada. Se você passa uma quantidade pequena na pele, ele sai fácil, ele não protege. Então, essa regra da colher de chá é importante, tá? Outra coisa também, você tem que reaplicar o filtro. Não adianta passar e ficar o dia inteiro, ou entrar na piscina, ou entrar no mar. A gente sabe que quando a pessoa molha a pele ou transpira, diminui também a eficácia do filtro. Então, o ideal é reaplicar cada uma ou duas horas, né? E não se esquecer das partes sensíveis. Às vezes, a pessoa se protegeu super bem, mas ela tem queimadura no couro cabeludo, nas pessoas que são calvas e, às vezes, no pé ou na orelha. Então, essas áreas mais sensíveis, a pessoa também tem que lembrar de reaplicar. E fugir do sol nos horários mais críticos, que é entre 11 horas e 3 horas da tarde. A gente está em pleno horário de verão, sol bastante intenso, né, doutora? Sim. As pessoas precisam cuidar disso. Bom, você pontuava aí a questão de uma quantidade que é bastante significativa, né? Se a gente pensa em colher de chá, é muita colher. Exatamente. Quer dizer, você tem que usar bastante. Todos os filtros solares são eficazes? Olha, na verdade, nós temos um órgão aqui no Brasil que é a Anvisa. Então, teoricamente, todos os filtros que são regulamentados pela Anvisa, né, eles têm uma liberação e têm comprovação de eficácia. Eu sei que tem uma polêmica que, às vezes, acontece de testes que aprovam ou reprovam filtros solares, mas veja bem, no nosso Brasil, nos Estados Unidos, é o FDA. No Brasil, a Anvisa. Então, a partir do momento que o filtro tem a Anvisa, ele está autorizado a usar filtro solar, a você usar ele como filtro solar. Fator de proteção, esse é um outro aspecto que gera muita confusão. Tem filtro de 15, tem filtro de 30, de 50. Tem pessoas que falam, ah, eu vou usar um de 15 porque eu quero pegar uma corzinha a mais. Como funciona isso, doutora? O que que a gente, o que que os médicos dematologistas recomendam? Ó, o ideal, pelo menos o mínimo, que seja 30, né, filtro solar 30. Regra geral, então, 30. O que acontece que, nos estudos in vitro, ou seja, estudos de laboratório, do fator 30 para o fator 60, existe uma variação muito pequena de 1 a 2% em relação ao aumento da proteção. Mas os estudos em vivo, na pele, mostram que essa variação é maior do que in vitro. Então, tem diferença na prática você usar um filtro 30 para um filtro 60. Sem contar que a maioria dos filtros de fatores mais altos, normalmente eles têm filtros físicos associados para esse fator de proteção alta. O que que é o filtro físico? O filtro físico é um filtro que ele não penetra na pele, que ele protege mais, que é a mesma coisa dos filtros infantis. Então, eles acabam protegendo mais. Então, os fatores maiores acabam protegendo mais que os fatores menores. Mas veja bem, a gente volta para aquela orientação que nós acabamos de dar. Não adianta você usar um filtro 60 e passar uma vez ao dia. Ir para o mar, sair toda hora que você vai, ele vai diminuir a eficácia. É melhor, às vezes, você usar um 30 e passar a quantidade certa e reaplicar mais vezes do que você achar que está com 60 e ficar o dia inteiro e achar, eu não vou aplicar mais porque eu estou com 60. Então, não é o fator de proteção só. A gente fala que proteção ao sol é um conjunto de atitudes. É você passar o filtro da maneira correta, é você reaplicar, né? E, além de tudo isso, a gente pode fazer uso de substâncias que potencializam a ação desse filtro na nossa pele. Não substituem, mas potencializam. Que são substâncias, são as vitaminas, que são os antioxidantes, a base de beta-caroteno, a base de luteína, a base da astaxantina, que são substâncias que a gente pode encontrar em algumas, na natureza, por exemplo, como na cenoura, na beterraba, ou você pode manipular ela sinteticamente. Ou seja, coisas que a gente vai comer ou beber. Exatamente. Ou, às vezes, a gente manipula para esse paciente, né? Então, seriam os precursores da vitamina A. Que isso potencializa essas substâncias, as vitaminas, vão fazer com que esses raios ultravioletas, as horas que cheguem na nossa pele, bronzeiem, melhoram a nossa pele e, ao mesmo tempo, eles fazem uma blindagem para os danos do nosso DNA. Porque, na verdade, o principal problema da gente é os raios danificarem o nosso DNA. E isso leva ao câncer de pele e envelhecimento precoce. E essas substâncias fazem uma blindagem, uma capa. Bom, eu acho que esse é um ponto bastante importante. Porque quem vai para a piscina, quem vai para a praia, às vezes vai para o clube, pensa muito, principalmente, em ganhar uma corzinha, né? As mulheres são mais branquinhas, tem a pele mais clara, às vezes quer ganhar aquele bronzeado e tal. Tem toda uma questão estética envolvendo aí. E aí, às vezes, não toma esses cuidados que você apresentou da questão do fator de proteção. Como ganhar essa cor sem, digamos, dar trégua para o sol? O primeiro ponto é ir para o sol nos horários adequados, começar a tomar sol aos pouquinhos, não ficar assim, querendo um dia, ficar bronzeada, que isso não vai acontecer. E você pode fazer uso dessas substâncias, principalmente, à base do beta-caroteno. Sem abrir mão dos filtros. Sem abrir mão dos filtros solares. Porque, lembrando que o sol, daquela nossa frase, o sol pode ser amigo ou inimigo, o sol pode estimular problemas na pele, como o melasma, que são aquelas manchas marrons, né? Que a mulher tem, principalmente, depois da gravidez. E pode, também, estimular algumas outras doenças na pele, né? Como lúpus, pode estimular rosácea, que é o avermelhamento da pele. Então, nós temos que tomar cuidado. Então, se a pessoa quer ficar bronzeada, é aos poucos, devagarzinho. E tem pessoas que é melhor, às vezes, não tomar sol. Usam um autobronzeador. Principalmente quem tem a pele muito clara, histórico de câncer de pele na família ou pessoal, é melhor ele recorrer aos recursos da maquiagem mesmo, autobronzeadores. Tem gente que vai para a piscina, praia, enfim, enfim, e usa aqueles olhos, para poder acentuar a coloração. E daí? Não, a recomendação é usar filtro solar e não usar bronzeadores, tá? Porque esses bronzeadores não é bom negócio. Não, já teve muito histórico no passado, não sei se você lembra, acho que quem... Talvez a geração mais nova, não, mas as gerações mais antigas, que o pessoal misturava vários produtos na pele, tinha vários casos de queimadura. Eu acho que hoje em dia, já isso não justifica mais. Tem todos os tipos de beleza, beleza pessoas de pele mais clara, pessoas bronzeadas. Eu acho que também não dá pra gente querer mudar a natureza. Então, se você vê com uma pele muito clara, se você quer ficar morena, eu acho que é melhor você recorrer ao autobronzeador. Tem coisas na nossa vida que não dá pra gente mudar. Cabelo dá pra mudar a cor. Agora, às vezes, a pele, por enquanto, ainda não tem nenhuma substância que a gente possa mudar a cor. Mas o uso do beta-caroteno, ele pode estimular a produção de melanina, ele pode ajudar. Mas não tem a capacidade de mudar a cor ainda da pele de uma pessoa. Ainda não, mas eu acho que logo, logo a ciência vai ter. Doutora, pra gente trazer aqui uma outra informação que eu acho que é importante. Porque às vezes a pessoa tem a pele morena, a pele negra, e às vezes fala, ah, não, minha pele não vai sofrer queimaduras. É mito? Olha, a pele morena, a gente sempre brinca, que são os fototipos que a gente chama mais altos, nós sempre brincamos que as pessoas já têm um filtro solar natural. Tem uma resistência maior. Já tem uma resistência. Porém, tem um tipo de câncer de pele, que é o melanoma, e chama melanoma acral porque é de extremidades, que acontece nas peles, nas pessoas de peles mais morenas. Então, e sem contar que o sol pode levar também ao surgimento de manchas e potencializar uma mancha que a gente chama de melasma. Então, mesmo as peles mais morenas, que têm tendência a manchar, tem que ser orientada a usar o filtro solar. Isso é importante. Então, independente se você é branquinha, se você é morena, negra, filtro solar sempre. Exatamente. Sempre, sempre ficar atento mesmo nas peles mais morenas, né, nas peles negras, cuidado com algum tipo de pinta, principalmente mão, pé, extremidade, porque tem que ficar de olho em relação a isso. Doutora Fabíola, foi um prazer recebê-la mais uma vez. Muito obrigado. Um bom 2017 para você. Você também. Conversamos com a doutora Fabíola Tasca, médica dermatologista, nossa convidada hoje aqui dentro do Ponto Com News. Um ótimo dia para você. Amanhã a gente se fala às sete horas. Ponto Com News. Oferecimento Executivier Táxi Aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar. Agora você fica informado em tempo real. Paranaportal.com.br